1, vamos girar com o braço, vem aqui, 3, 4, 4, 6, 1, vamos juntar tudo, no inicio, outro, 3, 4, 6, 1, vamos juntar tudo, no inicio, outro, 3, 4, 6, 1, quero o até, no inicio, quero o até, no inicio, quero o até, no inicio, E aí, vai, 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 vai.